Dia que vem O céu pra refletir Seus olhos Eu já te peço vem Pra me tirar do ócio Quiseras ter Eu quiseras ser meu coração Uma vela acesa Uma peça De roupa no chão Eu serei pra você E já não me importa saber Que essa vida Só cabe na palma Da minha mão Nessa história me entrego Navego na imensidão Digo o que tem a dizer Passou pelo que tinha que ser Não quero água Quero sede Não quero armas Quero ter Que o mundo acabe Quando chegar No meu pulso fatal Acreditar não basta Não sei qual vai ser O final 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 Dia que tem o céu pra refletir Seus olhos Eu já te peço vem Pra me tirar do ócio Quiseras ter Eu quiseras ser meu coração Uma vela acesa Uma peça De roupa no chão Eu serei pra você E já não me importa saber Que essa vida Que essa vida só cabe na palma Da minha mão Essa história me entrego Navego na imensidão Digo o que tem a dizer Passou pelo que tinha que ser Não quero água Quero sede Não quero armas Quero ter-te Não quero água Quero sede Não quero armas Quero ter-te 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 Legenda Adriana Zanotto